E eu? Não, claro que não, eu não sufro desse problema. Quê? Duvido. De jeito nenhum. Alô galerinha, aproveita até o fim. Então, existe um mito, um folclore, uma lenda? Tudo a mesma coisa, tudo a mesma panela, entre o africão, o asiático, o europeu. E aí, vamos desvendar. E qual o assunto? Qual é o assunto? Pintos que cresceram demais. Não acredito que eu vou falar sobre isso. Mas, a galera pediu, tá aí. Vamos começar? Vamos começar com esse grandão aqui, ó. Esse gigante, duro, duro, tão duro, que parece até de cimento. E observem, tem uma mulher debaixo dele. Hum, safado. O próximo exemplar, é esse pinto crescido, em cima de um pau duro. Tão duro, tão duro, tão duro. Constrangedor, esse assunto. E esse grande, comprido? Ha, que certamente tem mais de 20 centímetros. E agora vemos esses dois pintos imensos e crescidos, robustos e virinhos, numa integração... Terrível. Esse pinto gigante, nos mostra seu olho. Acho que todas essas galinhas aí, tava bom botar na panela, fazer um caldeirão e cozinhar, entendeu? Eu só acho isso. Já tô entrando em crise. A gente tem que ficar falando... Daqui a pouco vou virar, galinha. Já esse aqui, tá enorme, ereto, viril, orgulhoso de sua masculinidade. Esse gigantesco, nos mostra o seu olhar sempre atento. E esse grandão, cheio de cocô? Tu sabe que dependendo da situação, essas coisas acontecem, né? É o famoso... Vejam só, esse pinto enorme, com a cabeça vermelha. E esse lindo, sedoso, pedindo carinho. Ai, que gracinha, olha como é lustroso, né? Tão fofinho esse. Dá vontade até de levar pra cá. Também temos esse grande e gordo. Temos esse grande e bravo. Agora, esse cara é sinistro, hein? Esse cara é sinistro. Ele é tão sinistro, que se tu encontrar com ele à noite, corre. Corre. Olha esse pinto crescido assustador. Esse é impróprio para menores de 18 anos. Um pinto adulto. E uma chaninha. E o pinto que veio pra acabar com toda essa história. Sim. Galera, clica em gostei. Inscrevam-se. Pode me seguir nas redes sociais. Tá? Joinha, 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 joinha. William Barbosa. Esse é o meu canal. Tchau. 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 Tchau, tchau.